Então, pessoal, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, vamos começar mais uma aula, boa tarde, Yasmin, boa tarde, Isabelle, quem mais falou aqui? Letícia, boa tarde, boa tarde a todos aí que estão me ouvindo. Pessoal, é o seguinte, estamos aqui, oi, Yasmin, você foi falar? Estamos aqui na sexta-feira, mais uma aula, a nossa prova vai ser... Cadê? Esse daqui é... tem a próxima semana de aula, depois a revisão, depois prova. Ok, então, a gente revê algumas coisas ainda, tá bom? Ó, na semana passada, nós estávamos estudando qual o assunto, Yasmin, tu lembra? Tu lembra? Qual era? Não? Alguém lembra, Isabelle? Lembra qual era o conteúdo? É, mas o dia de ontem tu não anotou não, né? A aula passada tu deve ter anotado, né? Era sobre probabilidade, não era não? Isso, probabilidade, ok? A probabilidade, a probabilidade como é que acontece? Número de evento sobre o espaço amostral, né? É o todo. Foi dito isso na última semana, deixa eu só pegar aqui, bem rapidinho aqui, um livro básico aqui que eu tenho. Só um momento, pessoal. Um momento. Um momento. Um momento. Ok, deixa eu ver aqui. Ok. 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 Probabilidade. Estou vendo aí, meu povo? Estou vendo aí, meu povo? Sim. Ok. Pessoal aí está fazendo calor também aqui, pelo amor de Deus. Está chovendo e as minhas estão na serra. Vou botar no ar. Ó. É... Logo ouvi. Gente, ó, probabilidade. Probabilidade. Então, para acontecer uma probabilidade, as chances têm que ser o quê? Têm que ser imprevisíveis, têm que ser por acaso. Eu acho que eu já falei isso aí em outras aulas. Têm que ser por acaso, tá bom? Ok. Aí, prosseguindo aqui. Lançando moedas, retirando-se uma carta de um baralho. Tudo isso tem que ser aleatório. Ok? Temos aqui o espaço amostral, como já foi dito para vocês. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de ocorrer um experimento aleatório. E esse conjunto será indicado pela letra S. Ok? Eu quero que vocês anotem aí, essa daqui, que a gente vai resolver aqui junto. Esse exemplo aqui, ó, vocês anotem. Um pouco grande. Aqui, ó. Anoto esse exemplo aqui, ó. O que é o espaço amostral, que é o espaço amostral, que é o espaço amostral. E aí O que é o espaço amostral, que é o espaço amostral, que é o espaço amostral. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto